O antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, decidiu abandonar com efeito imediato as funções de deputado conservador depois de saber que irá ser sancionado por ter enganado o Parlamento. O antigo chefe do governo, uma das faces do Brexit, diz ter sido alvo de perseguição através da Comissão de Inquérito dos Privilégios, que conduziu a investigação ao chamado Party Gates, o caso das festas privadas em Downing Street, ocorridas numa altura em que o governo exigia contenção de convívioes à população devido à pandemia de Covid-19. Boris Johnson já tinha deixado o cargo de primeiro-ministro no ano passado devido a uma série de escândalos, incluindo já o Party Gates, mas manteve-se como deputado em Westminster até agora.